Samanta Semutis sobre Juliana Paz, querendo provocar ódio contra mim. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, atriz diz que colega, falou besteira e delirou. O papel do artista é refletir sobre o que está acontecendo na sociedade, contestar. Não é só para entreter. A frase é da atriz e cantora Samanta Semutis, em entrevista à Mônica Bergamo, na edição deste Domingo da Folha de São Paulo. Quer receber esse tipo de notícia todos os dias? Então se inscreva no canal para nos ajudar a chegar aos mil inscritos e ative o sininho para receber nossas notificações. Crítica ferrenha do governo de Jair Bolsonaro, Samanta revela detalhes da briga com Juliana Paz, que se tornou pública no último mês de junho. Na época, Juliana postou um vídeo em que dizia ter sido agredida por uma colega com palavras caluniosas, por não se posicionar. O vídeo teve mais de 11 milhões de visualizações e embora não tenha citada, Samanta foi identificada pelos internautas como a destinatária da mensagem. A Folha, Samanta diz que o episódio aconteceu depois que resolveu enviar uma mensagem para a colega, depois que Juliana elogiou um vídeo em que o assunto era o direito à isenção. Queria alertá-la por ter respeito e carinho por ela. Eu falei, talvez, se você tivesse perdido alguém por Covid, como eu perdi o Paulo, você pudesse estar revoltada. No fim, ela me expôs. Não queria ter uma conversa particular exposta. Mas ela acabou se expondo mais do que eu, porque falou besteira, delirou, diz a intérprete de Jéssica, no Vai Que Cola. Na entrevista, Samanta Semutz diz que Juliana Paz teve a intenção de provocar ódio. Aquele texto que ela gravou, no vídeo, foi a resposta que me deu no WhatsApp. Pegou, copiou, botou no teleprompter e leu para as pessoas. Não entendi nada. Ela fala em polarização, mas tentou polarizar as pessoas contra mim. Reclama do discurso de ódio, mas está querendo provocar o ódio contra mim, acusa. Samanta também conta que nunca mais falou com Juliana Paz. As duas interpretaram irmãs na novela Totalmente Demais, de 2015. O que você achou da polêmica? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? E quer se manter informado de tudo o que se passa no mundo dos famosos? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e assista o nosso próximo vídeo. Até mais!